Glória a Deus, irmãos, vamos nos colocar em pé Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Senhor Deus, obrigado por todas as coisas, obrigado por mais esta manhã na tua presença Fala conosco, nos orienta, este culto é dedicado ao Senhor, meu Pai Que o Senhor se sinta, como sempre, à vontade aqui no nosso meio Em nome de Jesus, amém Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, glória a Deus, glória a Deus Aleluia, bom dia, bom dia igreja, a paz do Senhor Jesus, amém Manhã de alegria, manhã que o Senhor nos proporcionou para estarmos neste lugar Abrindo o nosso coração, agradecendo pelo amanhecer Agradecendo por mais uma manhã na presença do nosso Deus E que nós possamos, nesta manhã, dar o nosso melhor para Ele Que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação Não se prenda a nada e a ninguém Se você quiser chorar, se você quiser ajoelhar, se você quiser deitar no chão, você é livre nesta manhã para adorar Nós somos livres, porque Cristo nos libertou E por isso estamos aqui para o adorar Somente, somente Para render louvores De gratidão ao nosso Deus, amém Rosana Rosana nas alturas Oh, aleluia A casa está pronta Estamos esperando Pra te encontrar Brilha a tua glória Nos envolve com teu fogo Vem e toma o teu lugar 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 Nós invocamos, acende a chama Que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre Cantaremos Nós invocamos, acende a chama Mãe, que venha o Teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos Pela sempre cantaremos Osana, osana O noivo vem O noivo vem Osana, osana O noivo vem O noivo vem Vida, tudo aqui é teu A casa está pronta Estamos esperando Pra te encontrar Vida, tua glória Nos envolva com teu povo Vem e toma o teu lugar Nós invocamos Acende a chama que meia O teu reino Nós nos vendemos E tudo entregamos Pra sempre Cantaremos Nós invocamos Acende a chama Que meia O teu reino Nós nos vendemos E tudo entregamos Pra sempre Cantaremos Oh, santa Oh, santa Oh, doido vem Oh, doido vem Oh, santa Oh, santa Oh, santa Oh, santa Oh, doido vem Ele vem Oh, doido vem O doido vem Oh, doido vem Oh, doido vem Sua igreja, sua igreja Osana 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 Amém Osama Amém Osama Amém 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 Osama 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 O Noivo Vem O Noivo Vem Vem nos buscar, Senhor Nós amamos pela Tua presença Vem nos buscar Deus Oh, Espírito Santo Rosana, Rosana, bendita Nós anelamos, oh Pai Nós anelamos por Ti Oh, Rosana, Rosana, as alturas Rosana, 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 as alturas Oh, Jesus Tu és maravilhoso, Senhor Oh, Pai, invada os nossos corações nesta manhã Oh, Deus, que a Tua igreja entregue, Pai O perfeito louvor para Ti Queremos sentir a Tua presença Queremos sentir mais e mais Anelamos por Ti, oh Deus Invada este lugar com a Tua glória Invada as nossas vidas Oh, Espírito Santo Santo, Santo, Santo Oh, Deus Oh, Jesus A Tua presença é real neste lugar Nós declaramos nesta manhã Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Oh, Deus Oh, Aleluia Tira toda a preocupação Tira toda a ansiedade que há em nosso coração do porvir Mas que tenhamos a certeza que o Senhor está no controle de tudo Oh, Deus Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, Pai, pela Tua presença Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado Até aqui o Senhor tem nos ajudado Oh, Espírito Santo Oh, Deus Que a Tua paz, a Tua alegria invada as nossas vidas Que haja transformação neste lugar Que haja cura Que haja libertação Para glória Para louvor Para exaltação do Teu nome E reina sobre nós Reina sobre nós Em nome de Jesus Reina sobre nós Reina Reina sobre nós Correrei para Ti Meu Senhor Meu Senhor Minha alma anseia por Ti Sou pobre, sério e nuro Nada tenho pra Te oferecer Oh, Deus Quero aos Teus braços me entregar Sei que Tu me aceitas como estou Oh, Deus Preciso do Teu ouro Purificação do Teu ouro Purificação do Teu ouro Purificação do Teu ouro Reina sobre nós Sou Tua noiva Sou Tua noiva Espere e anseio por Ti Correrei para Ti Correrei para Ti Meu Senhor E alma anseia por Ti Sou pobre, cego e nuro Sou pobre, cego e nuro Nada tenho pra Te oferecer Quero aos Teus braços Quero aos Teus braços me entregar Pois sei que Tu me aceitas como estou Oh, Deus Oh, Deus Preciso do Teu ouro Purifica-me, Senhor Oh, Deus Preciso do Teu ouro Eu me rendo Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Sou Tua noiva Noiva Espere e anseio por Ti Reina sobre mim Reina sobre mim Sou Tua noiva Espere, anseio por Ti Deus sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Sopra a noite a externo e anseio por Ti Ah, Jesus Reina sobre nós Reina sobre nossa casa Reina sobre nossa família Esperamos por Ti, Jesus Reina sobre nós Ah, Jesus Reina sobre nossa cidade Reina, reina Reina sobre nós Reina Ah, Jesus Reina sobre nós Reina sobre nós Reina sobre nós Ah, Jesus Quando o Senhor reina Tudo se torna mais fácil Quando o Senhor está no controle Ainda que estejamos no chão Mas o nosso coração está voltando para Ti Porque a nossa confiança não vem do homem Não vem das coisas Não vem do que temos Mas a nossa confiança e a nossa esperança A nossa esperança está no Senhor Aleluia, Jesus Porque foi o Senhor que nos chamou Foi o Senhor que escreveu uma nova história Aleluia, Jesus E quem escreveu uma história Quem começou Só quem começou Pode terminar Só quem escreveu uma história Pode dar o fim a ela E sabemos, Pai Que o Senhor tem o melhor para nós Ainda que o mundo e as pessoas não compreendam e nem entendam O Teu fazer O Teu propósito Ainda que o nosso coração esteja aflito Mas nós confiamos no Senhor Nós confiamos no Senhor Nossa alma anseia por Ti, Jesus Mas nós confiamos no Senhor Amém? Glória a Deus, igreja Aleluia O nosso Deus é um Deus de alegria E por isso nós ficamos alegres Em estarmos na presença do Senhor Amém? Você já deu um tchauzinho para o seu irmão? Já cumprimentou o seu irmão? Já falou? Já deu a paz do Senhor? Mesmo que de longe Já abençoou a vida do seu irmão? Amém? Glória a Deus Seja bem-vindo você que está nos visitando hoje Nesta manhã Fique à vontade Em nome de Jesus Nós temos liberdade na casa do Senhor Amém? Porque o Senhor Jesus Ele nos faz Nos fez Livres Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí No livro de João No evangelho de João No capítulo 15 Evangelho de João Capítulo 15 Diz assim Diz assim A partir do versículo 14 Vós sereis meus amigos Vosso fruto permaneça A fim de que tudo quanto em meu nome Perdides ao Pai Ele vos conceda Amém? Igreja Glória a Deus O Senhor nos chamou para que nós possamos Dar frutos E o Espírito Santo Ele que é o Consolador Ele que nos ensina Ele foi deixado para nos levar Para nos instruir Para nos conduzir E Ele está aqui Amém? E Ele quer nos conduzir Nos transformar Nos transformar Para que a gente possa dar fruto E o nome do Senhor Ser glorificado Através dos frutos Que nós venhamos a dar Glória a Deus Aleluia Aleluia Vamos fechar os nossos olhos Vamos fechar os nossos olhos Nesta manhã Pai Nós queremos te agradecer Senhor Te agradecer por esse momento Te agradecer por tuas misericórdias Que se renovaram em nossas vidas Meu Pai Junto com o nascer desse dia Pai Muito obrigada Senhor Porque é por causa dessas misericórdias Que nós somos sustentados Que nós estamos de pé Senhor E nós queremos meu Deus Que é o Senhor Que tem nos sustentado dia após dia Pai Pai em nome de Jesus Meu Deus Continua agindo em nosso meio Nós queremos dizer que nós estamos Meu Pai Abertos para o teu fluir Para o transformar do teu Espírito Santo Senhor Deus nós às vezes falhamos Nós às vezes erramos Pai Mas nós queremos te pedir perdão Em nome de Jesus Nós queremos nos render Senhor Assim como a música que nós cantamos Meu Pai Reina sobre nós Senhor Reina sobre nós Senhor Reina sobre a nossa carne Reina sobre as nossas vidas Pai Nos ajuda Senhor A estarmos aos teus pés Meu Deus Assim como a tua palavra diz Que se nós nos achegarmos ao Senhor O Senhor se achegará a nós Nos ajuda Paisinho Porque às vezes meu Deus Nós falhamos Porque nós somos fracos Mas temos um Deus que é forte Que é longânimo Que é misericordioso Senhor Por isso nos sustenta Pai Sustenta esse ministério Sustenta os nossos pastores Com teu braço forte Pai Porque nós sabemos Que a luta é grande Mas maior é o Senhor Dos exércitos Que está conosco O Deus de Jacó Que é o nosso refúgio Por isso meu Deus Continua sustentando O teu povo Continua sustentando O pastor Hamilton A pastora Andréia Senhor Esse ministério Meu Deus Que o Senhor Ergueu nesta cidade Meu Pai Continua Senhor Nos dando a tua graça E que as tuas potentes mãos Permaneçam conosco Permaneçam sobre este lugar Senhor Porque através da tua palavra Nós sabemos Que as portas do inferno Não prevalecerão Sobre a igreja do Senhor Pai Muito obrigada Senhor Porque estamos debaixo Da tua sombra Da sombra do onipotente Senhor Nós estamos debaixo dela Pai Fica conosco Continua Senhor O teu manifestar Neste lugar Senhor Espírito Santo de Deus O Senhor Tenha legalidade Senhor De continuar operando Conduzindo Ministrando Conforme a tua vontade soberana E nós te louvamos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém igreja? Glória a Deus Aleluia Nesse momento É o momento dos dízimos E das ofertas Nós temos A alegria em nosso coração De estar dizimando De estar ofertando Adorando ao Senhor Com aquilo que Ele tem nos dado Por isso Fique à vontade Em nome de Jesus Para estar adorando ao Senhor Com seus dízimos E as suas ofertas Jesus Eu quero te agradecer Meu Pai Celeste Por tudo que Tu tens feito a mim Morreu na cruz de meu lugar Para dar-me salvação Ninguém tem meu amor assim Toda vez que eu entro Em Tua presença Não consigo parar de te adorar Toda vez que eu entro Em Tua presença Minha vida te entrego, Senhor Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus É um grande leão Da tribo de Júlia Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus É um grande leão Da tribo de Júlia Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus E hoje eu tenho nova vida Estou firmado em Ti Estou firmado em Ti Tu és meu loja e na palavra Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus Sei por onde quer que eu vá Tua mão é sobre mim Me ajudando a caminhar Toda vez que eu entro Entro em Tua presença Não consigo parar de te adorar Cada vez que eu entro Em Tua presença Minha vida te entrego, Senhor Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus É um grande leão Da tribo de Júlia Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus É um grande leão Da tribo de Júlia Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus Todo poder foi dado a Ti, Jesus Todo universo tem o seu irmão Poderoso és Tu, grandioso és Tu, Jesus Tu és Deus, todo poderoso és Tu, Deus Tu és Deus, todo poderoso és Tu és Deus, todo poderoso és Tu, Deus Todo-Poderoso Deus É o Rei de Leão Que podia jogar Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus Amém O Senhor é o Todo-Poderoso Deus Amém Glória a Deus Vamos estender as nossas mãos aqui Para os gasofilássios em nome de Jesus Pai, Tu és o Todo-Poderoso Deus Senhor Não há outro além de Ti Não há outro como Ti Como o Senhor Tu és o Todo-Poderoso Pai, em nome de Jesus Muito obrigada, Senhor Obrigada pela Tua provisão, Senhor Obrigada pelo Teu sustento Meu Deus, continua sendo aqui, Senhor Com a Tua igreja, meu Pai Com os celeiros da Tua casa, meu Deus Continua sendo com o Teu povo, Senhor Que tem se colocado na posição, meu Deus Que tem cumprido a Tua palavra, meu Deus Continua abençoando a vida de cada um, Senhor Continua abençoando também aqueles que não puderam, Senhor Aqueles que têm o desejo Aqueles que ainda não compreendem, Deus Que o Senhor possa estar trazendo, meu Pai A Tua graça, Tua bonança Ao Teu agir sobre a vida dos Teus filhos, meu Deus Pai, em nome de Jesus Meu Pai, continua sustentando a Tua igreja Nós Te agradecemos, Senhor E nós queremos colocar nas Tuas mãos também Esse momento, Pai Que é o momento da palavra, Senhor Nós queremos dizer que nós estamos abertos, meu Pai A ouvir a Tua palavra, Senhor Afim de que nós possamos ouvi-la e obedecer, Senhor Pai, em nome de Jesus Seca a Tua mensageira dessa manhã, meu Pai Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus Por isso, continua fazendo, meu Pai Sustentando Porque nós sabemos que tudo vem do Senhor E nós Te agradecemos por tudo Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Amém, irmãos A paz do Senhor Jesus Que missão, hein? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo E quantas e quantas vezes eu subo nesse altar E é, às vezes, tem partes que é difícil Tem outras que são fáceis Missionária Anete sobe aqui, arruma a Santa Ceia Anete, assim, pastor Às vezes limpa esse altar Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Não tem um dia que eu não subo aqui Mas hoje é diferente É uma responsabilidade grande que nós temos Louvado seja o nome do Senhor Jesus Né? Pra trazer a palavra do Senhor Louvado seja Deus Né? Mas nós estamos aqui em obediência ao Senhor Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Né? Porque se a gente for olhar pra nós mesmo Eu creio que nós não subimos aqui Mas temos que ser obedientes Em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos assim fechar nossos olhos? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus Como fez o pentencorte ali na vida de Paulo Na vida de João Que ele possa estar fazendo nesta manhã Um verdadeiro pentencorte Ele já começou a fazer Em nome do Senhor Jesus Cristo Através de cada louvor Através da direção Através da oração Do início deste culto O Senhor já começou a fazer o pentencorte E só depende de mim e de você Em nome de Jesus Para receber Para entender em nome de Jesus Que o pentencorte O Deus Pai, o Deus Filho O Deus Espírito Santo Está aqui neste lugar Que é Ele que age É Ele que fala É Ele que ministra Espírito Santo de Deus da verdade Estamos aqui ó Pai Em nome de Jesus Senhor Te pedi ó Senhor Que o Senhor Deus em nome de Jesus Nos usa meu Pai Tanto que está aqui Com este microfone nas mãos Como os que estão ali Senhor Ó Pai Que o Senhor possa estar Senhor Nos usando Deus em nome de Jesus Porque queremos ser canal de bênçãos Meu Pai Em nome de Jesus Através meu Pai Do Teu Espírito Santo Por isso meu Pai Ministra Administra Fala a Deus conforme o Teu querer E a Tua vontade Senhor Nos usas meu Pai Para louvor e glória do Teu Santo Nome Pai Tira toda a preocupação humana Mas que o Senhor Deus Possa verdadeiramente ó Pai Falar conforme a Tua vontade O Teu querer É assim Senhor Que nós Te pedimos E desde já Te agradecemos Porque o Senhor Se faz presente aqui Neste lugar Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Quero falar nesta manhã Sobre transformação No louvor A nossa irmã Louvado seja Deus Cátia Quaresma Ela na ministração Ela falou aqui Sobre transformação E sobre chamado Não há Todo chamado Tem que ver uma renúncia Para que haja a transformação Na minha e na Tua vida Precisamos verdadeiramente Em nome de Jesus Ser transformado Missionário Anete Você precisa Preciso a cada dia A cada minuto Ser transformado E o papel Quem faz esse papel Na minha e na Tua vida É o Espírito Santo de Deus Mas precisamos Verdadeiramente Dar lugar Quando damos o lugar Para que o Espírito Santo de Deus Para que haja Essa transformação Porque há um chamado Na minha e na Tua vida Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Como houve também Na vida de Paulo Se você prestar atenção E você começar a analisar O que Paulo viveu O que Paulo passou O que Paulo era Assim somos nós Neste dia de hoje O que eu era Antes de uma transformação Antes de um encontro Com o nosso Senhor Jesus Cristo Antes do chamado O chamado ele tem Desde quando nós nascemos Temos um chamado do Senhor Para com as nossas vidas Mas houve transformações Na nossa vida No passado Eu andava de uma forma Que só o Jesus sabe Mas eu aceitei Esse chamado E a transformação Tem sido Tem acontecido Na minha vida Preciso ainda Ser transformada Uma vez eu ouvi Sobre pedras As pedras Elas descem E elas se encontram Uma com as outras E com eu não tocar De uma com a outra Ela vai sendo lapidada E quando ela toca Vai ali lapidando Vai cortando um lado Vai cortando o outro Vai preparando Vai formando Aquelas pedras Então o tocar das pedras Serve para que irmãos? Para que nós sejamos transformados Os problemas As lutas As provações Servem também Para formar O caráter Do homem Para transformar O homem Para forjar O homem Para colocar O homem de pé Louvado seja O nome Do Senhor Jesus Cristo Missionária Nete Você foi lapidada Eu estou sendo lapidada Paulo foi lapidado Irmãos Vocês acham Que não Foi lapidado Paulo é uma pedra bruta Como missionária era E ainda é Porque está precisando Ainda ser lapidada A cada dia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Que tipo de pedra Você é Que tipo de pedra Você está sendo Eu ainda sou Uma pedra ainda bruta Que precisa Verdadeiramente Ainda Está sendo lapidada Precisa ser lapidada Eu não estou Pronta Eu não estou pronta Irmão Esta pedra aqui Não está pronta Porque se tivesse Eu não estaria aqui Eu preciso ser lapidada E eu estou No lugar certo Eu estou No lugar certo Louvado seja O nome Do Senhor Jesus Cristo Diante da presença Do Senhor No caminho De Deus Errando Mas tentando Acertar Louvado seja Deus Louvado seja O nome Do Senhor Jesus Cristo O que que você Tem testemunhado Paulo Louvado seja O nome Do Senhor Jesus Cristo Paulo Não perdão Pedro Pedro Irmãos Louvado seja O nome Do Senhor Jesus Pedro Ele foi Um homem Que viu Ouviu Todas as Coisas Pedro Testemunhou De tudo O que aconteceu Na caminhada Com o nosso Senhor Jesus Cristo Porque ele Estava ali Ele ia Muito mais Além Do que os Doze Discípulos Porque o Senhor Separavam Três Para ir Mais Intimidade Paulo Viveu Perdão Pedro Viveu Pedro Viu Pedro Sentiu Tudo Pedro Viveu Com o Senhor A palavra Do Senhor Diz Feliz Aqueles Que não Viram Mas Creram Nós Não Vimos Mas nós Cremos Na palavra Do Senhor No relato O que Paulo Fala aqui Em Atos 4 Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo E o que Eu e você Tem para relatar Tem para testemunhar Tem para dizer Ou será que nós Temos nos calado Mediante Mediante Lembre As lutas E as provações A luta Tem vindo Mas a palavra Do Senhor Nos diz Nos alerta Que teremos Lutas Aflições Mas estamos O que Irmãos Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Pedro Ele testemunhou Na ousadia Do Espírito Santo De Deus Você não convive Aqui Você não congrega No Ministério Jesus Lírio Dos Vales Eu estou aqui Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Eu não me engano 14 anos Eu vi Ouvi Testemunhei Muitas coisas E eu posso Falar Podemos falar Né presbítero Todos do início Podemos falar Na ousadia Do Espírito Santo Que o Senhor Fez Né O que o Senhor Fez Neste lugar O que o Senhor Está fazendo Neste lugar O que é Deus Com o servo dele Com a serva dele O que Deus Tem feito Na vida Do pastor Hamilton O que Deus Tem feito Na minha E na tua vida Neste lugar Será que eu E você Temos verdadeiramente Testemunhado Será que eu E você Verdadeiramente Tem dito Tem anunciado Esse Deus Que operou Lá no passado Jesus Este nome Tem poder Não é eu Não é você É isso que Pedro Está querendo dizer Porque os homens Querem que falamos Que foi fulano Foi beltrano Mas nem eu Nem você Não tem poder Para nada Porque quem tem É Jesus Quem tem É Jesus É Jesus Que fez E ele fará E ele Em nome do Senhor Jesus Cristo Terminará A promessa dele Aqui neste lugar Porque ele é fiel Louvado seja O nome do Senhor Jesus Cristo As pedras Irmãos Se tocam E ela é lapidada Vai tirando as arestas Vai tirando Aquilo que não presta Vai tirando Aquilo que não louva Ao Senhor Muitas vezes Eles se levantam Porque nós temos O que? A marca Nós temos a promessa Nós temos o Senhor Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Olha Pedro João Viveu Com Jesus Caminhava Com Jesus Mediante Eu caminho aqui O dia todo Com o pastor Hamilton A pastora Andréia A tendência É o que? Eu ser Parecido Com o meu pastor E todos que veem As minhas atitudes Muitas vezes eu erro Irmão Mas aí eu sou corrigida E algumas coisas A gente vai praticando E com na prática Os que veem Os lá de fora Vai dizer Olha É ó Ovelha do pastor É a caminhada É o dia a dia É o comer do pão É o sentar na mesa Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Então esses homens Viam Que eles Era de Jesus Era apóstolo Era seguidor Era cego Era homens De Deus Porque via No praticar Via No falar Que era o mesmo Falar E nós Como é que nós estamos? Será que nós estamos Na mesma prática? No mesmo falar? No mesmo partir Do pão? Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Ou estamos deixando Nos alimentando Do que eles estão falando A palavra do Senhor Diz que eles tem que inventar E será que nós estamos Incomodando Tanto assim? Porque o Senhor Diz que nós Viemos Que Ele veio Para incomodar mesmo Veio para incomodar A palavra do Senhor Diz que Ele é espada Ele é espada Ele não é rosas Para estar o tempo todo Te entregando Mas Ele é espada Mas também é amor Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Então que venhamos Irmãos Em nome do Senhor Jesus Cristo Ter a total Louvado seja Deus A total Sermos testemunhas Do Senhor Jesus Cristo E que tenhamos A total convicção De quem é o nosso Senhor Jesus Cristo O pentencorte Já começou O pentencorte Já começou O que é que nós Estamos esperando O que é que nós Estamos esperando Precisamos viver O pentencorte Mas o pentencorte Vem através Da palavra do Senhor Missionária Nete Você precisa viver O pentencorte Mas esse pentencorte Vem da palavra Do Senhor É o amor Do Senhor Será que eu e você Temos vivido Verdadeiramente Este amor O amor O amor de buscar O amor de servir O amor de aprender O amor de renunciar Louvado seja Deus Pedro viu tantas coisas Pedro viu o coxo Ser curado Pedro viu o cego Enxergar Pedro viu o mudo Ouvir Pedro viu Jesus ressuscitar Pedro viu o ressurreto Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Mas Pedro também Irmãos Negou a Jesus Três vezes É este Pedro Que nós estamos falando E eu quero falar De mim Também De você Analise aí Louvado seja Deus Quantas coisas Errôneas Quantas vezes Né A gente errou A gente pecou Quantas vezes Nós negamos O Senhor A palavra diz que Pedro Negou três vezes Mas quando Jesus Jesus diz pra ele Andou com Jesus E ouviu Jesus O tempo todo Dizendo Ó Ressuscitarei Num terceiro dia Ressuscitarei Subi aos céus E ressuscitarei Ao terceiro dia Mas estarei Convosco Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo E tudo que eu fiz Você também fará E fará muito mais E o que eu e você Estamos fazendo O que eu e você Estamos pronunciando Testemunhando O que é que nós Temos ouvido Mediante esse tempo Que está acontecendo Será que nós estamos Nos anulando Será que nós estamos Nos recuando Mediante as lutas E as provações Às vezes Eu vou dizer pra vocês Às vezes vem assim Um medo santo Viu pastor Porque eu não sei Eu não sei O que virá Eu não sei Como Jesus virá Com o que vai acontecer Será que eu e você Estar preparado Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Louvado seja Deus Aqui olha Em Atos 4 Somente o versículo 20 Atos 4 O versículo 20 Diz assim ó Porque não podemos Deixar de falar Do que temos visto E ouvido Porque não deixamos De falar Do que temos visto E ouvido O que é que você tem visto Mediante tudo Que está acontecendo Os sinais Estão acontecendo E aonde você for Você ouve Que está tendo Guerras Rumores de guerras Terremoto Maremoto Tsunami Em várias E várias E várias E várias Coisas E o que é Que nós estamos Esperando Para anunciar O Evangelho Para viver Verdadeiramente A profundidade Da palavra Do Senhor E vivermos Verdadeiramente Estarmos cheios Mas cheios Do Espírito Santo De Deus Esses homens Não queriam Que nem Pedro E nem João Anunciasse A palavra Do Senhor Reconhecendo Que só Jesus Salva Tudo é por ele E para ele E por ele São todas as coisas Que é ele que faz É ele que opera É ele que ministra Eu e você Não podemos nada Sem o Espírito Santo De Deus E se nós Não buscarmos Irmãos Se nós Não procurarmos Viver Verdadeiramente Esta palavra Viver em Espírito E em verdade Como poderemos Como poderemos Testemunhar Das bênçãos Do agir E do operar Do Espírito Santo De Deus Aonde que Quem está lá fora Pode reconhecer Que ali vai um homem E uma mulher de Deus Porque eles Reconheceram Reconheceram Que eram homens Que andavam Com Jesus Que praticavam As obras Do Senhor Que fazia A diferença Que entendia O chamado As vezes As vezes é uma luta Para eu Subir aqui Porque eu acho Que o meu chamado Não é esse Mas o chamado Do Senhor Ele é amplo Eu não posso Limitar o chamado De Deus Para com a minha vida E nem você pode Eu não posso Limitar o chamado De Deus Para com a minha vida Eu não tenho Voz bonita Para chegar aqui E louvar Mas se o pastor Chegar e dizer assim Honete Você vai fazer Um louvor Eu vou fazer Do meu jeito Do jeito Que eu sei louvar Eu vou E chego aqui E eu louvo Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Goste Ou não goste Mas o importante É eu entender Que eu estou Na obediência E que o Senhor Não chamou É Levit É adorar É Como é se diz Cantores O Senhor Chamou adoradores Que adorem Em espírito E em verdade É o que precisamos Entender irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Não sou levita Mas sou adoradora Quando eu subo Neste altar Quando eu passo A vassoura nele Vocês não sabem Quando tem um Evento aqui No Ministério Jesus Lírio dos Vales Para mim Eu já adorei Já entreguei Já louvei Já me Sabe Já me entreguei Ao Senhor Quando eu estou Aqui a fazer A minha adoração Ao Senhor É essa A minha alegria É essa Ainda que Muitas vezes Meu pastor E a minha pastora Não entende Né Que as vezes Eu No dia do chá Mesmo Se eu pudesse Eu nem viria mais Porque eu já Dei para o Senhor Eu já recebi É melhor dar Do que receber Então eu me entrego Ao Senhor Minhas irmãs As vezes Para um pouco Fica em casa Mas eu amo Estar na casa De Deus Eu amo Eu amo fazer A obra Do Senhor Esse altar Aqui Dia de culto Eu já falei Para Dai Eu falei Dai Quando eu subo Aqui Para fazer algo Em cima deste altar Eu subo Falando com o Senhor Adorando ao Senhor Entregando Em forma de adoração Ó Aonde Ele me dá força Porque vem dele Irmãos É isso Que o nosso Apóstolo Pedro Né O discípulo Ele disse assim Ó Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Tudo vem dele É o Senhor que faz É o Senhor que opera É Jesus que faz É Jesus que opera Porque se não fora O Senhor Pedro não fez nada Não faz nada Porque é o Senhor Jesus Cristo E se eu Não entender isso Quem faz é Ele Então em nome do Senhor Jesus Cristo Não se cale Eu louvo a Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Porque meus olhos Viram Isso aqui Ó Ser concretizado Cada pedra Cada árvore Cada terra Cada buraco Cada mão de pedreiro Cada suor derramado Cada café Cada almoço Não é assim pastor? Cada almoço Cada café Cada contemplação De cada pedaço Deste lugar Louvado seja o nome Do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Glorifique a Ele Irmãos Exalte o nome Do Senhor Jesus Porque é Ele Que faz E nunca se esqueça Em nome do Senhor Jesus Cristo Nunca se esqueça O que Deus fez Na tua vida O que Deus faz Nas nossas vidas O que o Senhor Fez e faz E fará Neste lugar Em nome do Senhor Jesus Cristo Então glorifique A todo tempo Tem muitos Que não vão acreditar Não Como está aqui Muitos não irão acreditar Ainda que você fale Ainda que você ali Abra a mente E coloque Mas não vão acreditar Que aqui é mão de Deus Unicamente Exclusivamente A mão de Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo É a Trindade Santa Louvado seja Deus O Deus Que opera E operou No passado Esse é o mesmo Deus Que opera aqui Neste lugar Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Deus operou Na igrejinha Quando Deus usou Quando o Senhor Colocou no coração Do pastor Hamilton Para dizer que Deus Ia nos levar A lugares altos E eu estou aqui Neste lugar E eu ainda irei Contemplar Em nome do Senhor Jesus Cristo Mais e mais Lugares e lugares Lugares e lugares Mais altos Mais altos Mais altos Ainda que você Em nome do Senhor Jesus Cristo Não pode contemplar Podemos em nome De Jesus Imaginar Lembra-te Feliz daqueles Que não viram Mas que creram Então creia Creia em nome Do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Irá nos levar Para lugares Ainda muito Mais altos Mas continue Testemunhando Da palavra Do Senhor Continue Testemunhando Daquilo que você Viu E ouviu Jesus está Às portas Jesus está Às portas Sexta-feira O Senhor Derramou Aqui Foi um pentecorte Deus usou Tremendamente A missionária A Silvia E Meu coração Eu fui atender Atender algo Mas eu estava ali O coração ali Chorando por dentro Glorificando E exaltando O nome do Senhor Como ele é lindo Como o Senhor É lindo Neste lugar Como Deus usa Louvado seja Deus Os servos deles Para falar conosco Como Deus é fiel Irmãos Então se apegue Nessa fidelidade Do Senhor Não queira entender As lutas São grandes Mas não olhe Para as lutas Muitos se levantarão Contra ti Mas é para se levantar Mesmo Muitos por inveja Muitos irão Até mentir Como foi feito Com o nosso Mestre Deixam 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 Inventar Deixam Em nome do Senhor Jesus Cristo Porque lá na frente Nós saberemos Aquele que serve Que não serve Ao Senhor Louvado seja Deus Mas que você somente Venha a crer Em nome do Senhor Jesus E venha a todo tempo Em nome do Senhor Jesus Cristo Ser uma testemunha Viva Eu sou uma testemunha Viva aqui Neste lugar Louvado seja Deus Eu não quero relatar Né O que Pedro passou Mas eu quero relatar Nesta manhã Trazer à memória Aquilo que lhe dá esperança O que que te dá esperança Nesta manhã O que me dá esperança É saber Que o Senhor opera Que o Senhor está operando O que o Senhor fez Neste lugar O que o Senhor fez Na vida do pastor Hamilton Na vida da pastora Andrea O que o Senhor fez Na minha vida Me tirartes Da onde eu estava E me colocartes aqui Mesmo sem entender Mas eu almejava E assim o Senhor fez Me colocar dentro Do templo Construído Para adorar Para se reunir Para adorar Para louvar E glorificar o Senhor Muitas vezes Muitas vezes Irmãos É porque vocês não sabem Como o Pedro relata É porque vocês não sabem A secretaria Era aqui Uma portinha Um quartinho Que tinha Quando o pastor Chegava Eu saia Para o pastor Fazer o atendimento Um pequeno Quadradozinho E o pastor ali Atendendo Menor Um pouco Do que o gabinete Do pastor Guarda tudo isso Não tinha Não tinha ninguém Era eu Pastor E a pastora Andréa Quantas e quantas Vezes Chegava ali Eu caminhava Abria aquele portão Fechava o portão O pessoal saia Eu ia lá Abria E voltava Olha o que Deus faz Olha o que Deus Está fazendo Olha o que Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Creia irmãos Creia Em nome do Senhor Jesus Então ó É por isso que O apóstolo Pedro Né O discípulo Ele diz assim ó Não deixe Em nome do Senhor Jesus Cristo Que ninguém apague Tudo que você viveu Tudo que você testemunhou Não deixe que apague O que Deus fez Na tua vida O que Deus irá fazer Em nome do Senhor Jesus Cristo O que o Senhor Falou para ti E tudo aquilo Que você viu Diante dos teus olhos Se algo ainda não aconteceu Não é porque o Senhor Não é Jesus Que não está operando É por causa de mim E de você É por causa de nós É nós Que muitas vezes Anulamos Impedimos O trabalhar E o agir Do Espírito Santo De Deus Do agir Do Senhor Nas nossas vidas Então creia Coloque diante Do Senhor E seja uma testemunha Viva Seja uma testemunha Viva Não se cale Não se permita Se calar Mediante a tudo Que você viu E ouviu Não preste teus ouvidos Para aqueles Que não querem nada Para aqueles Que te faz Sair Se afastar Da presença Do Espírito Santo De Deus Mas Retenha Em nome do Senhor Jesus Cristo Aquilo que te faz Caminhar Em nome do Senhor Jesus Cristo Olha Aqui Paulo ele diz assim Louvado seja Deus O 19 Diz assim Deixa eu ver Se for o 19 Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Respondendo porém Paulo a Pedro Respondendo porém Pedro e João Lhe disseram Julgai-vos Se é justo Diante de Deus Ouvir-vos Antes A voz Do que a Deus Então Olha A palavra do Senhor Diz Que é melhor Aborrecer o homem E agradar a Deus Então agrada Ao Senhor Não importa Que aborreça o homem Mas continue Agradando o Senhor O noivo está Às portas Olha a pregação De quarta-feira De sexta-feira O noivo está Às portas Está lá Ó Às portas Na porta Né? Então continue Com sua Lamparina Em uma mão E na sua Outra mão Continue Com seu Azeite Em uma mão Sua lamparina E na outra O seu Azeite Em nome do Senhor Jesus Cristo Então continue Nesta manhã Perseverando Testemunhando Do que Deus Fez E fará Nas nossas vidas Em o nome De Jesus Amém Glória a Deus Amém Irmãos Amém Glória a Deus Palavra abençoada Deus usou Continua usando Né? Na amplitude Ministerial Que ele Tem dado A missionária Nete Netilda Como é conhecida Aqui E Deus Tem feito Maravilhas Nesse lugar Né? Nete Aqui Missionária Nete Colocou Ela é testemunha E nós somos Testemunhas Também Do que Tudo que Deus Tem feito Nesse lugar E vai continuar E vai continuar E vai continuar Fazendo Porque Essa aqui Não é casa De homens Essa aqui É a casa De Deus Se você Crer nisso Fique em pé Em nome De Jesus Logicamente Alguém Possa não Poder ficar Em pé Né? Só Uma maneira De Encerramos Aqui o culto Que Deus Continue Abençoando Missionária Nete Continue Prosperando Sua mente Dando sabedoria Pastor Amil Pastor André E a você Também Nesse lugar Amém Vou estar orando Soberano Deus E Eterno Pai Muito obrigado Senhor Porque Tu usa A qualquer um Aqui Senhor Qualquer pessoa Que vem aqui Senhor E tu tem usado Ministrado E teu Espírito Santo É o pastor Dessa igreja Que conduz A palavra Pai Pai muito obrigado Por cada irmão Que está aqui A nossa saúde Pai A nossa família Pai Nos leva em casa Leva em paz Que possamos agora Senhor Ser conduzidos Aos lugares Que nós planejamos ir Caso tenha algum impedimento Pai Que tu possa Senhor Tirar Pai Em nome de Jesus E a noite Pai Estaremos aqui Na tua casa Tarde e noite Pai Nos dois cultos E o Senhor Vai falar Rico e poderosamente A todos Principalmente Com os pais Pai Em nome de Jesus Pai Continua abençoando A tua igreja Poderosamente Em nome de Jesus Amém Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor De Deus Pai Que a consolação Do Divino Espírito Santo de Deus Esteja sobre todo O povo de Deus Espalhado por toda Superfície da terra Vamos em paz Vamos em paz Nos transformando A cada dia Através da palavra Nos moldando em Cristo Em nome de Jesus Toda a igreja Diz Amém Sente-se Faça uma oração Ao Senhor Tch Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto